Não venha dizer que não, tá usando macete no meu coração O código secreto da minha paixão, só ter esse pause, venha me ganhar Não venha dizer que não, tá usando macete no meu coração O código secreto da minha paixão, só ter esse pause, venha me ganhar Mulher, vem pra minha casa assim que puder Posso te ensinar o que não souber, assumo o controle baby Oh yeah, brota na base, vai, cê tá com vontade, vai, subindo e descendo, vai Assim que tá bom demais, tá enlouquecendo, pai, tá enlouquecendo, pai Aperta está demais, fica até mais tarde, vai, desce no talento, vai Tá jogando demais, tá enlouquecendo, pai, bate é assim que se faz Não tenho muito pra dizer, não pretendo me prolongar Sabe, eu não jogo pra pedir, baby, diz se não abusa Se eu te chamar pra julgar, você finge acreditar Só uma desculpa, se o videogame travar, dever pifar, não é minha culpa Vem, toma água e se prepara pro combate Que hoje tem fight Até o amanhecer Sem dó, eu e você Mulher, vem pra minha casa assim que puder Posso te ensinar o que não souber Assumo o controle baby Mulher, vem pra minha casa assim que puder Posso te ensinar o que não souber Assumo o controle baby Brota na base, vai, cê tá com vontade, vai, subindo e descendo, vai Assim que tá bom demais, tá enlouquecendo, pai Aperta o instante, vai, fica até mais tarde, vai, desce no talento, vai, está jogando demais Tá enlouquecendo, pai, bate é assim que se faz Tá amimmersionado, looks so recordado, vai, desce no talento, vai, desce no talento, vai, caçar vai, dizia no talento, vai, da enoughnamento, vai, claro, vai, brincar, vai, cê Atenta no, vai, cê tá tr behöver, vai, cê tá naangersio, vai, cê já! Obrigado.